E aí E aí E aí E aí E aí Boa base beleza É da hora que tá chegando aí tiver dúvidas deixa no chat tá Gostaria deixar aí o like são para forçar no excesso tá mano Tiver dúvidas também só fora Na arro Tinha que pode tá roleta do vip Ah também na Na área vip tá Pra quem tem aí Até nas áreas ali Pra você comprar com a moedinha roxa também Só que aí já é um vip muito alto Pra aparecer lá embaixo acho que é vip 7 Quando completa 200 nos invasor ganha o que Né velho cara é É capaz deles você não ganhar Nada né não você não ganha nada Pra falar a verdade né mas é capaz De você perder Capaz de começar a aparecer as bases Piores pra você depois do level 200 Vem até o contrário né galera Infelizmente não tem alteração Nenhuma tá Tem alteração nenhuma Pro level 200 aí Continua vindo as mesmas bases aí tá Aleatórias As bases são aleatórias né galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui onde que ele explodiu Tem um cômodo aqui Nossa tem um cômodo aqui né galera Vê se a gente consegue tá acessando O cômodo aqui Caramba mano eu vou clicando no vídeo Sempre na parte que ele tá matando zumbi Tá aqui ó É tem uma porta Tá tem essa porta Essa porta Essa porta No baú do lado É isso mesmo Vamos ver galera São uma porta Duas portas Três portas Nesta daqui que vai tá O baú do tesouro né Vamos ver se é isso Bora Giovanni Vai voar Com certeza vou voltar no bunker bravo tá Eu só vou fazer evasão aqui tá galera A gente vai voltar lá Oxi haha Mas é claro Vinte super kit né Olha o bravo Bora bravo Chegou a mochila minigãs Bora que bora Pronto fizemos a eliminação de todo mundo Tá isso aqui não é sensação do momento não tá Por favor Cadê o baú Você me prometeu Cadê Ah rapaz Cadê Tô falando que promete mente Olha lá galera Eu vi na thumbnail lá tava um monte Piru Cadê o baú Guluzinho Não Não Tem mais Tem mais Vamos aqui agora Eu acho que é nesse baú agora É agora Agora é a hora Ixi é o momento Não é Mas é boa Mas é boa a base tá galera Mas eu não vou gastar dois Tem quatro roupas da SWAT Até vale a pena mas não Beleza Outro de roupa da SWAT hein galera Mano uma machadinha aqui já abriu os baús todos Ele levou duas ali porque ele era Eu pensando que ele tinha levado pouca machadinha pra invasão né galera Nossa Fica Aqui Devo Nooo Beleza É dá pra fazer o bug da morte aqui Vou deixar pra fazer em offline tá Essa invasão aqui eu acho hein Vamos fazer um teste aqui ó Eu acho que dá Eu acho que vou morrer mais de uma vez tá galera Dá até pra fazer em live isso também Só que eu faço quietinho né Vou colocar essa aqui agora Aí eu morro uma vez Levo aqueles itens ali né Morro uma vez Levo aqueles itens Vamos fazer a Uma base aqui Eu venho sem roupa Né Venho sem roupa Vamos colocar um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Que é o que cabe na moto Machadinhas né ó Peguei essa daqui É Vou morrer mais de uma vez Entendeu ó O que ainda tem aqui ó Vou conseguir levar Nossa Não Isso aqui vai lotar o inventário né É muito óbvio isso Tem que dar Então tá Vamos fechar o jogo aqui Colar pasta Basta muito boa Valeu a pena os dois e quatro Com certeza O que vocês acharam disso Tem que dar Eu achei que valeu super hiper mega a pena aí tá Preciso de alimentação Quem tá precisando de alimentação para os cachorros Fne 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 E aí